Nunca te disse Tudo o que eu sinto por ti Medo de saber que não queres nada Ficou assim Com tudo por dentro de mim Medo de saber que não queres nada Eu tento lutar Se for melhor assim Terei amizade Talvez eu não devia Não quero perder tudo Que já consegui de ti Eu prefiro calhar Já foi além De tudo o que eu pensei E eu já não sei o que eu devo fazer O que tenho por trás do meu peito Um dia eu vou ter que dizer Mas quando chegar o momento Espero ter o primeiro beijo Se amanhã encontrares um outro alguém Não iria me perdoar Se te apaixonares por esse alguém Não iria me perdoar Queima tela Mandeira tela Mandeira tela Mandeira tela Queima tela Mandeira 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 tela Medera tela Medera tela Que me dera tela Medera tela Medera tela Medera tela Medera tela